E lá tem ela outra vez. Veste vida da mulher. Olha que isso eu filmá-la. Sim, até feito a que tu tiras um cabrão. Ai o raio da mulher. Eu quero que tu filmes o rabo dela. Encoste-se para aqui. Tem que haver que sair a tua fazer. Música Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí